Música Uma casa de eventos sofisticada e projetada para receber grandes festas. Estamos em Nova Friburgo, na região serrana do Rio. A paisagem bucólica é perfeita para quem busca uma festa em meio à natureza. A idealizadora do buffet é a Tatiana Queiroz, trabalha no segmento há 15 anos. O objetivo dela é encantar os clientes e cuidar de perto dos mínimos detalhes, do começo ao fim. Nós estamos presentes desde o início do atendimento, quando o cliente vem nos procurar e até o término da festa. Nós ficamos na festa inteira, a gente procura supervisionar todos os serviços. Nada é feito sem o nosso olhar. O Leandro, que é o meu sócio, ele fica na parte do buffet, no momento da festa. Então, supervisionando toda a saída, tudo que sai tem que ser provado, nada sai com defeito. Esse cuidado da Tatiana também se estende ao bem-estar dos donos da festa na hora de receber os convidados. Costumo dizer que a nossa casa de festa é a casa dos pais no momento da festa, onde eles vão receber os amigos. Então, a gente, quando recebe alguém em casa, a gente quer que as pessoas sejam muito bem servidas. E a nossa, realmente, é preocupação. No ano passado, a Bianca fez a festa de um ano do filho dela no buffet. Gostou tanto que esse ano vai repetir a dose. A gente acredita que esse ano também vai ser magnífico, igual que foi ano passado. Um momento incrível para as nossas vidas, que realmente foi guardado para a história. Como a Tati sempre diz, ela realiza sonhos, não é simplesmente fazer uma festa. Atualmente, o buffet realiza cerca de 90 eventos por ano. São vários tipos de festas, de casamento, de debutante, infantis. E o melhor, cada uma delas é feita de maneira personalizada e exclusiva. Por aqui, nenhuma decoração é repetida. Essa exclusividade está presente em cada detalhe da cerimônia. O Leandro cuida da parte visual da festa. Eu trabalho na parte de backdrops e luz cênica, né? Que está agregando valores nos eventos infantis, que estão passando de festa para sonhos, né? Nós estamos realizando sonhos aqui na Leparadiz. Num futuro próximo, a Tatiana pretende abrir mais uma casa de festas no mesmo padrão. Nós estamos ainda em investimento, em crescimento, né? A gente tem um projeto ainda de montar até uma outra segunda casa de festa. A nossa ideia é essa. Mas, a princípio, a gente quer deixar isso aqui andando, toda encaixadinha, né? Para que os clientes fiquem muito satisfeitos. Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau. 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 E aí